Queixa é uma opção incrível para sair da rotina e hoje faremos uma de figo com gorgonzola. Essa receita é especial. Figo e gorgonzola fazem um par perfeito. Com isso essa queixa além de crocante é muito aromática, levemente picante, de uma frescura sutil pela doçura do figo. Para essa receita você vai precisar para a massa de farinha, manteiga, água, açúcar, óleo e sal. Para o recheio, queijo gorgonzola, figos frescos, iogurte natural, creme de leite, queijo parmesão ralado, ovos, noz moscada, pimenta preta e sal. Comece preparando a massa. Coloque numa panela a manteiga, a água, o óleo, o açúcar, uma pitada de sal e leve ao fogo médio para derreter a manteiga. Misture bem para formar uma massa homogênea. Deixe até ferver. Retire do fogo, acrescente a farinha, misture bem para ficar uniforme, coloque numa forma de torta e espere amornar. Modele bem. Cubra com papel manteiga, coloque feijões para fazer peso. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até as bordas começarem a ficar douradas. Tire do forno, retire o papel manteiga, os feijões, prepare o recheio, corte os figos em pedaços e reserve. Coloque numa tigela os ovos, o iogurte, o creme de leite, o queijo parmesão, tempere com sal, pimenta, noz moscada, misture ligeiramente, esfarele grosseiramente o queijo gorgonzola. Por fim, as fatias dos figos, leve novamente ao forno para assar a 200 grãos por aproximadamente 45 minutos, até ficar bem dourado. Deixe amornar e está pronta para ser servida. Quixe sempre é uma ótima opção para acompanhar saladas para um jantar informal. E esta de figo com gorgonzola, além de fácil, é muito saborosa. Experimente fazer. Bom apetite!